Oi velhinha pintadinha É, você tá me olhando há muito tempo Eu tô te olhando há muito tempo What the fuck bro Hey bro Calma Já fazia tempo que eu não começava o vídeo e dava uma tossidinha de leve né Eu sou o Joãozinho, eu tô trazendo mais um vídeo aqui pro canal E lembrando, se você não for inscrito no canal, já se inscreve É só você ir aí embaixo e se inscrever pra gente bater 3 milhões de inscritos Bro O vídeo de hoje é um vídeo que vai ter um investimento assim Vamos dizer um investimento em relação a dinheiro né Vários vídeos que eu faço eu tenho que investir um dinheiro Que é fazendo dizendo sim no shopping ou comprando alguma coisa Dizendo sim no mercado vai um dinheiro Só que o vídeo de hoje vai ser um vídeo de desafio Entendeu, vai ser tipo um desafio de resistência Vamos dizer assim O vídeo de hoje vai ser basicamente o último que parar de beijar Ganha mil reais E quem parar de beijar primeiro perde É mesmo é Então estamos aqui com os participantes magníficos A primeira participante Estamos aqui com um casal né Vou mostrar o homem da relação Primeiro Primeiro participante Primeiro não Segundo participante E a última participante Vai, vai, vai Então basicamente vai ser eu e a Luisa contra eles dois A gente vai ficar com a boca grudada assim ó Gruda a boca com a boca E a gente não vai poder largar mais entendeu Pode conversar, pode fazer o que quiser Não vai poder largar mais Vai ter que ficar assim E vai ter algumas provas Vai ter alguns desafios pra se fazer assim E o último que parar de ficar assim Que desistir Que desistir Que não desistir Quer dizer Vai ganhar a prova E vai ganhar os mil reais Então vai ter prova Tipo sei lá Vai na cozinha e faz tal coisa Dança fazendo alguma coisa Vai ter prova de tempo também Tipo resistência É tão ansioso pra ganhar mil reais Porque a gente é muito ruim Tá mutirando A gente vai ganhar Não, amor do céu Não, não quero perder dinheiro não Não, 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 não Amor Pelo amor de Deus Se for pra ficar 10 horas beijando A gente vai ficar 10 horas beijando Que eu não quero perder dinheiro Dinheiro não se siga Pelo amor de Jesus Gente, o primeiro desafio de casal O primeiro desafio aqui Calma aí Ai O primeiro desafio vai ser ficar Sei lá Umas meia hora Sem poder desencostar a boca Fechou? Tipo aqui ó Não pode mais desencostar Fico já Gente, agora são 6 e 31 Vamos considerar que é 6 e meia agora Tá E a gente vai tentar ficar até 7 horas Se tiver de boa A gente fica até 7 e meia Pra ficar uma hora completa Então vai Um, dois, três e vai Só tem que descontar Olha isso Uma horinha só assim Nossa gente Já passou um minuto hein Uhul Falta só 59 agora Falta só 59 minutos Calma aí Galera Ainda continua só um minuto mesmo Que pena Que horas são? Não, calma, não solta Não sei se tá agindo 6 e 46 A gente começou 6 Já faz 10 minutos A gente tá encostado aqui Tá machucando Desculpa A gente deitou já Aqui ó Ó Gente 7 horas Agora Guilherme Eu não aguento mais Tem um Amor, tá descolando Tem uma garrafa de água Perto de você Atrás de você Tem o que? Uma garrafa de água Tô com sede Como que eu quero beber água aqui? Eu não sei não Não, calma Tem 7 horas Já faz meia hora? Foi 6 e 31 Falta um minuto Pra dar meia hora Meu Deus Não, mas vamos Vamos ficar mais Não, vamos pra meia hora Uma hora Uma hora Gente Agora a gente vai tentar beber água Eu, né No caso Você viu? Eu acho que morreu Fugado aqui, meu Deus 7 e 8 O que eles tão fazendo aí? Que eu não tô entendendo Ele tá matando elas Gente, 7 e 9 Vamos lá com papo Parece até uma catatumba do demônio Amor do céu Você que não escova os dentes Eu fico com bapho? No douglas A gente comeu churrasco Antes de só isso Escovar os dentes? Eu comi vinagrete Nossa, bapho de... Eu tô sentindo um bapho de cebola com linguiça Uma bapho de linguiça Pô Tanto que você tá gravando mesmo É uma chupa É doce Gente, falta um minuto Vou, vou, levantar Um minuto Pra 7 e 31 Falta um minuto Tá escudando a boca A gente tá grudado aqui Um minuto, um minuto, hein? Gente, eu tô suando Meu sovaco tá molhado já Me tira daqui! Ó, cheira, amor Não dá pra você cheirar, né? Nossa, tá podre o meu sovaco Eu tô usando a mesma caminheta que eu tava usando ontem Que nojo! Tá tranquilo isso aqui Calma Meu Deus, não chega Não faço um minuto, amor Ô, quando foi, Ditor Coloca uma música de vitória Só, tipo, uma música de vitória Tipo Foi! Vamos Vamos Ai, eu juro Eu tô muito passando mal, sabe? Vou beber O primeiro desafio a gente conseguiu Que foi ficar uma hora Daquele jeito, mano Só que o seguinte Agora a gente vai ter que fazer outros desafios Porque ficar mais uma hora Valendo mil reais Eu ficaria, entendeu? Tranquilo Então a gente vai ter desafios Então a partir de agora Quem tiver segurando a câmera Pode ficar assim, tranquilo Tipo, eu tô segurando a câmera Beleza Só que vocês dois Não vão mais poder soltar a boca Entendeu? Aí na hora que vocês forem gravar a gente Aí vocês soltam a boca E a gente não pode mais soltar E quem conseguir ficar mais tempo Quem não desistir Ganha e vai ganhar uns mil reais Fechou? Fechou Então tá, o primeiro Ó, então Já encostem a boca de vocês Eu não quero mais beijar você É só encostar a boca Já tenho que beijar você O primeiro desafio Vai ter que ir na cozinha Pegar uma garrafinha de água E colocar um copo de água E tentar beber, entendeu? Assim, com a boca colada Vocês vão ter que sair daqui E fazer isso Pode ir? Pode ir? Eu esqueci Vem, amor Vamos guiando Pula o cabo Isso Passou por cima do cabo Vai, eu confio em vocês, hein? Anda Vai, gente, anda Ele pá caro aqui Vai Meu Deus Ó, eu tô vendo, hein? Soltou a boca, perde Vai, de boa Tem que abrir a geladeira Pegar uma água Soltou, perde, hein? Soltou Ó, chute na bunda Chute na bunda Vai Ó, vai bater Quase, tá bom, tá bom Conseguiu Isso, isso A geladeira atrás de vocês, hein? Calma Abreu Também, pode ser Vocês que decidem Pode pegar a água da torneia Também Só que vocês que vão beber Não Não, amor É mais Vale mil reais Vale mil reais Mil reais Mãe 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 Eu não vou beber água da filha Só um gole Só um gole É só um gole, vai Morreu pobo Se morrer Se morrer, vocês pagam mil reais Nossa Não solta, não pode soltar É só quando a gente pegar a câmera Mas conseguiram Eles conseguiram o primeiro desafio Que foi vir até a cozinha Beber um copo de água Beberam da pia mesmo Papai, a gente vai ser bem melhor E eles estão lá ainda Não pode largar, hein? Só para pegar a câmera Não pegar a câmera tem que ficar aí Então vamos ficar com a câmera aqui 24 horas, vai Pra sempre aqui, bro Eu quero terminar Ela quer terminar já o relacionamento Não aguenta mais beijar ele Então agora vai ser o desafio Eu e a Luísa Que não vai ser o mesmo Eles vão propor um desafio Pra gente fazer com a boca grudada Ó, ó Vai segurar a câmera A partir do momento que você segurar a câmera A gente vai ter que grudar a nossa Ó Fui Ó, o desafio Estamos grudados Beleza, qual é o desafio A gente vai fazer Desafio O desafio Vai ser Fazer Vá baralho Vá baralho Eu tava falando de malabarismo pra ele Eu fiz um malabarismo com a laranja agora É, agora eu quero ver ele fazer com a namorada Você quer ver eu fazer o que? Com a namorada grudada O que você quer ver eu fazer? Labararismo Ó, então gente Vamos fazer labararismo Não, não, mas calma Se eu não conseguir É verdade, tá valendo Segura aí, tá valendo Não desgruda, hein É só um pouquinho, né Conseguiu? Vai, cinco segundos Vai, cinco segundos de labaralheza Calma, calma O que ele disse nisso? O maluco é brabo A partir do momento que eu pegar a câmera Quem tem que grudar a boca é vocês Um, dois, três e... Grudaram, grudaram Ah, eu tô me sentindo livre Tipo, ela ligou Amor, você tá assistindo livre De querer me beijar Ela não quer mais me beijar Não quer Vamos ficar aqui, amor Assim, você tomando um sol Enquanto eles ficam ali, grudados Aqui, nem trouxas Nossa, olha que idiotas eles E a gente não Nossa, idiotas A gente é idiota A gente não, eles são Maldade, cara Enquanto eles estão com a boca grudada ali Eu não quero perder mil reais Você quer perder mil reais? É, eu não quero perder mil reais Então é o seguinte Eu vou deixar ele um pouquinho mais ali Assim, sofrendo Sofrendo Acontece São coisas da vida mesmo Mas você faz Eu tô com um pouquinho de dó deles Até que sim, né Eles tão ali Eles tão assistindo o vídeo no YouTube E a gente aqui pensando no desafio Pra não ficar tão ruim pra eles Assim Eu tô com medo de fazer isso com a gente Putz, agora eu fudiu, né Então vamos fazer o seguinte A gente vai juntar também Então grudou Tá todo mundo grudado, tá Não pode mais soltar Vamos fazer um desafio em duplo agora Vai ser mais difícil A gente vai ter que descer lá embaixo Pegar o elevador Pegar tudo De ir lá embaixo Dar uma volta na piscina Sei lá Alguma coisa assim Fechou? Quem não conseguir Perde E o outro ganha E o resto A Luísa não achou o chinelo E procurar o chinelo Assim é muito ruim Então ela vai descer sempre A Camel tá de tênis Só mostra como é que tá o tênis A Luísa O tênis ela não conseguiu Colocar no pé Luísa, tem uma surpresa Tem uma surpresa Tem uma surpresa, Leopoldinho Abaixo, abaixo Um, dois, três, abaixo Tem uma surpresa, hein Qual surpresa, Leopoldinho? Qual surpresa? É uma... Não, tava desfrudando, amor E... O quê? Mais slime? Ai, meu Deus, que legal Por que você entrou com a boca Cuidada que eu trouxe Isso daqui de uma vezinha da Duda? É porque é um desafio, Leopoldinho É um desafio Desafio? Gente, eu Leopoldinho Devo toda a slime lá E agora a gente tá saindo Pra tentar Tá pedindo na minha perna Ai, mano, não tem culpa Não tô correndo Pode puxar a porta Fecha, tenta fechar aí Dá seu jeito Vou dar uma dica pra vocês De como chamar o elevador Chama aí, chama aí Só aperta Gente, é muito difícil, meu Deus Imagina que tem gente no elevador Aí entra nós quatro, assim, ó É, vai ser muito vergonha Hoje é que a gente ama muito Você vai ficar com muita vergonha Imagina entrar nós quatro, assim, ó Acabou de acordar, Leopoldo Não, tô com medo, mano Não, tô com medo, mano Pelo amor de Deus Não, eu tô com medo, mano Pelo amor de Deus Essa barba tá me cortando Não, mano, não tem culpa A gente tá ruim Entra, gente Qualquer, é? Zero, zero Aperta o zero Tá passando um monte de gente Porque hoje é sábado Ele tá tendo festa Aqui no prédio, sabe? Aí toda hora passa a gente aqui E a gente tá assim Vamos andar na piscina Só pra gente ver como é que tá a piscina Calma Ô, vem cá, vem cá, vem cá O desafio era pra vocês agora, tá? Eu vou desafiar vocês irem E molhar um pé na piscina Com todo mundo olhando vocês A gente pode soltar a boca? A gente pode Quando a gente vira ele Então, a gente soltou Eu não vou soltar a câmera O pessoal passa Acham que eles são o quê? Idiotas E realmente eles são idiotas Olá! Mostra o quanto a pessoa tem Ó, a câmera da câmera É o tendo lá, ó Ai, conseguiu pular Conseguiu pular Olha o tanto de gente Que tem na piscina Olha o tanto de gente Na piscina E eles vão ter que ir assim Vem pra cá, amor Que eu tô com vergonha Vem pra cá Tem que só molhar o pé Só molhar o pé Eles tão com vergonha Eles tão com vergonha Olha lá É claro Molha o pé E tem que vir até aqui assim, hein? Molhou o pé Vem, volta, volta Pode voltar, pode voltar Molhou, molhou Pode voltar, vem Ó, ó Na hora que a gente grudar Na hora que a gente grudar Você pega a câmera, tá? Ó, ó Pera Não, vamos aqui dentro Melhor eu pegar aqui dentro Pega a câmera aqui dentro Eu prefiro Eu tô com vergonha Basicamente A gente não tem muito o que fazer A gente tá por aqui Eles tão ali E a gente tá Tentando não mostrar Assim Ó, quase que desgrudaram Eu tô olhando daqui Ó, o pessoal ali embaixo Porque a gente era idiota De ficar assim O que que você acha Da gente A gente tá assim Que merda Tá em desgruda Que coisa chata Não pode, não pode Se desgrudar a gente perde Desgruda, Luiz Vale mil reais Se a gente desgrudar Eles ganham mil reais O teu amigo Se agarrando ali Eles ganham mil reais Então a gente tem que ganhar mil reais A gente não pode se soltar A gente Precisa fazer eles se soltarem Primeiro Não, por causa dela Eu acho que vou desistir Não Ai, eu vou empurrar Não, não, não Corre, corre, corre A gente não pode perder os mil reais Ai, amor Eles tão forte O Leopoldinho Solta a minha irmã Eles tão com um amigo a mais Pra vocês A gente tá contra Não tão forte A mais Corre, corre, corre Duas horas depois A gente não soltou ainda A gente não soltou Acabei de ligar a câmera Peguei a câmera rapidinho Pro legal Mas ó Eles não tão mais grudado A Camila tá falando Com a mãe dela Porque a mãe dela Ela ligou muito brava pra ela Entendeu? Porque ela não tá falando Com a mãe dela no Whatsapp Por quê? Porque ela tá grudada Com o namorado dela E como eles estão grudados A mãe dela ligou Desesperada E desgrudou agora Aí desgrudou Porque tipo Ela começou a falar com ela Meio que grudada Aí a mãe dela falou O que é isso? Não sei o que Ela saiu correndo pra lá Então acho que a gente ganhou A gente não soltou A gente não soltou Ganhamos 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 Vamos grudar e ganhamos 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 Mas então é isso rapaziada Espero que vocês tenham gostado Deixa o like Se inscreve no canal Um beijo Valeu Para onde corta cara Dentro da minha boca Dentro da minha boca